Olá, investidores, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos. E a gente começa aqui, essa semana, hoje é dia 12 de setembro. Vou comentar com vocês os principais ativos que nós separamos para poder acompanhar o mercado ao longo desta semana. E também quais foram os ativos que nós separamos para a nossa carteira. Então, primeiramente, começa apresentando aqui a carteira Arena para o dia 12 de setembro. Então, separamos aqui cinco papéis para a gente poder atuar no mercado. Três de venda e dois em compra. Lembrando que a nossa carteira está com 12% acumulado. A gente tem aqui, três vendas já foram iniciadas. Estamos vendidos aos emínios a R$3,85. Acabou de atingir a venda de Gerdau a R$9,45. E a Letmeia a gente vendeu a R$28,45. Então, foi distribuída 20% de capital para cada ativo, totalizando 100%. Então, a carteira iniciou na semana com 0,2% de queda por enquanto. Finalizamos hoje o Swing Trade, que estávamos em CPF3, com 3% de rentabilidade. Fizemos aqui quatro day trades hoje, dois gains no índice e dois... Perdão, dois loss no índice e dois gains no dólar. Tá certo? Vale lembrar que todos os ativos da nossa carteira são cinco papéis. Todos eles têm um ponto de entrada. O acionamento é válido até quarta-feira no leilão de fechamento. E todos os papéis a gente finaliza na sexta-feira também no leilão de fechamento. E é uma carteira semanal. Então, começando aqui a estudar o índice Bovespa, hoje o índice Bovespa está trabalhando com 1% de alta. A gente teve a fala do presidente do Banco Central Americano Regional, na qual trouxe uma possibilidade de aumento da taxa de juros. E falou que seria natural esse aumento gradativo da taxa de juros norte-americana. Então, nós temos aqui o índice Bovespa levemente no campo positivo. E temos aqui um canalzinho de alta na qual o mercado trabalha. Temos duas possibilidades. Primeiro, na semana passada tivemos uma forte movimentação em queda do mercado, na última sexta-feira para ser mais exato. E hoje o mercado sobe 1%. A gente pode estar passando por um período de realização de lucros, visto que o mercado trabalha em cima de uma região de suporte relevante na casa de 57.600 pontos. Se a partir de amanhã o índice Bovespa perder aqui 57.500, ele sinaliza aí uma queda um pouco mais intensa para o mercado. No momento, a gente pode avaliar que o índice Bovespa está trabalhando dentro de um cenário de indefinição, com suporte em 57.500 e resistência em 60.250 pontos. Já o dólar futuro. O dólar futuro subiu muito forte na última quinta e na última sexta-feira. Veio atingir aqui uma resistência importante em 3.310 e hoje chegou até a ter uma valorização em alta de 1.2% e não conseguiu se sustentar no campo positivo. 0.7 é a queda do dólar nesse momento, fazendo aqui um padrão de penetração. A perda da mínima de hoje do dólar sugere a continuidade do movimento de queda. Então temos aqui um cenário de suporte em 3.210 e uma resistência em 3.310. Separei alguns ativos para a gente poder comentar. Primeiro deles, Ambev, no gráfico semanal, o ativo me faz um candlezinho comprador aqui em cima da nossa média de 21 períodos. Vamos avaliar aí um candle comprador, já tem um candle comprador, vamos avaliar o rompimento da máxima de hoje, espaço para voltar a subir. Banco do Brasil, Banco do Brasil tem um martelo em cima de uma região de suporte. Vamos acompanhar se ele vai ser confirmado, esse martelo, e o mercado romper a máxima, ele pode trabalhar no cenário de indefinição. Claro que se perder a mínima aqui a gente vai abrir aqui espaço para uma retomada de uma força vendedora. E o ativo aqui me configurar um possível pivôzinho de baixo em Banco do Brasil. Bradesco é um outro papel que a gente deve ter um certo nível de atenção. Temos aqui uma linha de tendência de alta passando por aqui e Bradesco trabalhando em um canal de alta. Então muita atenção aí, vários bancos estão em cima de suportes relevantes, temos a média de 21 dano parâmetro e candles de reversão em cima de um ponto de suporte importante. BRFS3, Brasil Foods chegou a desenvolver uma movimentação de queda desde sexta-feira, hoje deu continuidade, 1,7 de queda no momento. A gente tem uma resistência prévia estabelecida aqui na casa de 56 e 45. Entretanto, o mercado veio me testar aqui uma região de suporte que nada mais é também do que a base de um canalzinho de alta. Vamos aguardar algum candle comprador nesses patamares de preço para a gente tentar pegar aí alguma movimentação positiva. BRKM, Braskem. Braskem me passa por um dia de alta, 1,6%. Tem aqui um candlezinho comprador e a expectativa é que o mercado volte a subir caso a máxima de hoje seja superada no próximo pregão. Então atenção, CEMIG é um papel em que nós avaliamos aqui uma queda desde quarta a quinta-feira, o mercado cedeu, cedeu, perdão. Terça e quinta-feira passada, a quarta foi feriado, cedeu, cedeu bem, hoje vem atingindo uma região de suporte e me faz um martelo. O ativo chegou a ter uma desvalorização um pouco mais expressiva de quase 7% e se recuperou ao longo do dia. Queda de 0,3%, então abre espaço para voltar a testar a resistência aqui na casa de R$10,00, R$9,90. Cirela é um papel que me chama a atenção, Cirela me faz um candlezinho comprador em cima de uma região de suporte. A atenção como o ativo tende a se comportar nesses patamares de preço, como ele vai se comportar nesses pontos. Tem um candle comprador, há espaço para retomada de movimento de alta. Embraera, eu vou esperar um pullback, a gente finalizou a nossa compra de Embraera com 12% de lucro e a gente vai esperar o papel voltar aqui para os patamares de R$15,00 e se demonstrar força compradora, a gente comprar novamente esperando a retomada de força compradora. Ezetec é um papel que segue muito no nosso radar aqui. Temos aí um martelinho hoje, um candle comprador em cima de uma região de suporte. Notem que vários dias foi testado como uma região de fundo, recentemente como topo. A superação da máxima de hoje sinaliza aí uma movimentação positiva em Ezetec. Temos também Gerdau, o Gerdau está exatamente no nosso ponto de venda. Nós estamos esperando que o ativo tende a desenhar um possível movimento de baixa. Então a gente pegou e vendeu quando ele subiu hoje, o ativo sobe 2%, a gente está exatamente em cima do nosso ponto de venda. Itaú é um outro papel que me faz um candlezinho comprador em cima de uma região de suporte. O rompimento da máxima de hoje leva ele a buscar R$37,00 e caso contrário venha a perder a mínima em R$34,80, a sinalização é de queda em um possível espaço para uma movimentação direcional de baixa. As ações da Petrobras chegaram a ter uma movimentação de queda, hoje me faz aí um candlezinho comprador próximo a uma região de suporte relevante. A gente tem aqui um gap, uma fronteira de um gap que está em aberto ainda, média de R$21,00. O rompimento da máxima da Petrobras de hoje leva ele a buscar aqui R$14,70. É um ativo que me chamou muita atenção, a ESTET. O ativo trabalha dentro de um suporte, me faz um martelo e pode ter um espaço para trabalhar numa sinalização aqui de indefinição. Buscar o teste da resistência na casa de R$17,90 e trabalhar no suporte em R$16,40. Vivid 4, vivo, o ativo tem aqui uma movimentação positiva no pregão de hoje, podemos interpretar este nível de resistência na casa de R$50,00 e o papel trabalhar aqui num canalzinho de alta. Então atenção que a superação da máxima de hoje em vivo leva aí a uma movimentação positiva. Vale 5, trabalhando dentro de uma sinalização positiva nesse pregão, caso venha a perder aqui a mínima em R$14,21, vai acionar aqui um pivô de baixa e ele tem espaço para continuar caindo. E para finalizar, o Usiminas é um outro papel em que nós abrimos uma operação de venda. A Usiminas a gente está vendendo com um gráfico que está bem parecido com o Semig. Então o Semig desde a semana passada nós comentamos esse gráfico, que era o toque deste topo aqui, depois o ativo cedeu. O Usiminas está bem parecido, tocando na resistência, a gente vai esperar que ele venha fazer um cenário de indefinição e venha cair para depois voltar a subir. Se eu olhar um gráfico um pouco mais curto, um gráfico de 60 minutos, a gente pode ter aqui uma possível configuração de uma figura de reversão, que nada mais é do que um ombro, cabeça e um ombro, e a gente já vendeu ela aqui nesses 3,85, esperando que ele venha confirmar este padrão de reversão. Então atenção, o papel voltando abaixo desses 3,80, a sinalização é de queda. Então gostaria de desejar a todos um bom início de semana, muita atenção, muita cautela. O mercado está com um nível de dificuldade muito elevado, então cuidado com a quantidade de capital que vocês irão ficar expostos no mercado. Obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã a partir das 9 horas da manhã na Arena do Investidor e amanhã também nesse mesmo horário aqui na InfoMoney TV. Obrigado a todos pela companhia, uma excelente semana e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.